That's why it's a bitch, size is kill AJ, William Santos, quem tem controle é TV Nós é tudo louco mesmo Você sempre tem razão, vai lá, Maria, chefe de graça Porra nenhuma, tu tava na Rio, porrada Porra nenhuma, tu tava na Rio, porrada Porra nenhuma, tu tava na Rio, porrada Fiquei cansada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, e cadê você? Você acha que eu sou trouxa, olha, vem pra minha cara Porra nenhuma, tu tava na Rio, porrada 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 Queto a nove, porra Faz respeito É a Suárez da Beach Só existe AJ, William Santos Nem melhor, nem pior Apenas Diferenciado Brota na minha casa eu vou te dar um chave em dada Toma, toma, vapo, vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, vapo, vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vapo, vapo Toma rebolato Toma, toma, vapo, vapo Se liga dentro Toma, toma, vapo, vapo Toma risculagem Toma, toma, toma Toma, toma, toma Brota na minha casa, eu vou te dar o chaveitado Toma, toma, vá pro vápio Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vápio Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vápio Toma regulado Toma, toma, vá pro vápio Se liga dentro Toma, toma, vá pro vápio Toma esculagem Toma, toma, toma Toma dentro do seu quarto P.J. William Santos, o melhor do P.E.G. P.F. P.J. William Santos, o melhor do 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 P.F.